Jovens, eu só falo pra vocês uma coisa, se a Xiaomi fizer isso... E aí, jovens, como é que tá, hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech. Jovens, como todo mundo sabe, HyperOS 2.0 vai ser lançada agora no final do mês. Não tem uma data correta ainda, vai ser lançada junto com o Xiaomi 15. E o Xiaomi 15 tem novidades, tá? O Xiaomi 15 vai trazer o novo processador da Qualcomm, né? O Snapdragon X Elite. É, acho que é X Elite mesmo, tá? E ele promete revolucionar o mercado Android, tá? E nós vamos conversar sobre isso aí. E vamos conversar também sobre dois rumores da HyperOS 2.0 que vão... Que estão aí em pauta, né? Na verdade, três rumores, né? Um até caiu, todo mundo parou de falar. Mas os outros aí estão mais ativos que nunca. Então, antes de mais nada, desce aí, inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vamos lá pro vídeo. Bom, jovens, eu vou ser uma tentação mais breve possível aqui, tá? E vou falar com vocês, já começar pelo Xiaomi 15. O Xiaomi 15 a gente não tem tanta informação, mas o que a gente já tem dele é que ele vai vir com câmeras da Leica e também com o novo processador da Qualcomm, o Snapdragon Elite, X Elite. É um processador que está prometendo mundos e fundos, tá? Está prometendo ser um marco na história do mundo mobile. Esse processador, ele vai trazer aí várias arquiteturas diferenciadas, tá? A Qualcomm meio que largou de mão os processadores, mas agora parece que ela está vendo com os processadores da MediaTek, os processadores da Exynos tomando mercado. Então, ela resolveu dar um chute maior, mais certeiro no gol. E vamos ver como é que vai ser esse Snapdragon X Elite. Sobre o Xiaomi 15, não tem muito o que dizer, né, jovens? Provavelmente o IP68 vai ser certeza, o novo processador, versões de 12 até 16 GB de RAM, versões de 1 TB de armazenamento, isso aí vai ser, com certeza, vai ser o carro-chefe do aparelho. Outras coisas também, que não vi citando, foi o Xiaomi 14, o Xiaomi 15 Pro, só falar do Xiaomi 15, mas com certeza vai ter inúmeras variantes, como é feito todo ano aí. Questão da HyperOS 2.0, a HyperOS e todo o sistema da Xiaomi é lançado diretamente junto com o sistema, junto com o novo carro-chefe da empresa. Então, a HyperOS 2.0 vai ser lançada junto com o Xiaomi 15, tá? No final de outubro. E aí, vem a primeira coisa. Há rumores, jovens, que a HyperOS 2.0 vai ter um lançamento mundial. Como assim, Ciro? Ela vai ser lançada chinesa e global simultaneamente. Se isso acontecer, vai ser sensacional, tá? Vai ser sensacional, porque nós não vamos ter mais aquele gargalo de tempo, de uma para a outra. Então, eu recomendo para todo mundo manter seus smartphones atualizados no último pé de segurança disponível para ele, porque quando ela começar a pipocar para os smartphones, ela vai exigir o último pé de segurança que esteja liberado por dispositivo. Então, acredito que seja isso. Passando para o outro rumor também, que eu vi no Xiaomi Time, é que a HyperOS 2.0 vai acabar de vez com a central de controle clássica. Como assim, Ciro? Deixa eu explicar para vocês. Quando você tem aqui um smartphone da Xiaomi, você tem duas opções de central de controle, né? Todo mundo sabe como é que funciona. Você vem em configurações aqui, você vai até notificações e barra destatos. E tem aqui, ó, estilo do centro de controle. E aqui, você tem esses dois, ó, dois centros de controle, né? Tem a versão antiga, que é essa aqui, né? Que é essa aqui, que ela trabalha junto com as notificações, o estilo One UI aí, vamos dizer assim, tá? E você tem o centro de controle clássico, que é o que a gente mais usa, que já vem por padrão. Então, a questão é, eles vão acabar com essa central antiga, tá? Ela não vai estar mais disponível no seu smartphone para escolha, pelo menos é o que o rumor indica, tá? Eu acho isso muito bom, mas eu acho isso muito ruim também, porque isso pode dividir. Você tem aparelhos com o Redmi 13C, o Poco C65, o Poco C55, que não tem a central de controle. Eu acredito que pelo Activity Launcher você consegue ativar. Acredito, mas eu teria de pegar um aparelho desse na mão, para ver se eu conseguia fazer isso. Já no caso dos aparelhos que já tem a central de controle, aí não vai fazer diferença nenhuma. Só que, quem gosta de usar aquele estilo clássico, não vai poder usar mais. Porque, com o que tudo indica, esse estilo clássico vai desaparecer. Bom, Jóvis, comenta aí, coloca nos comentários aí o que vocês acharam, acham dessa nova atualização. O que vocês esperam dessa nova atualização da Rapid OS 2.0? Ainda não temos ali uma questão de recursos, o que vai vir, o que não vai vir. Não vazou nada até agora. Eu acredito que se for vazar alguma coisa, vai ser a partir de semana que vem. E é isso aí. Quem gostou, dá o like, inscreve no canal. Um grande abraço para todos vocês. Fique com Deus e tchau.